O céu, Xuxa, não é a boca do lixo que qualquer um vai, não. Olá, seja bem-vindo mais uma vez no nosso canal Constante Revolução. E para você que não nos conhece, para conhecer um bocadinho mais da gente, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, faça o seu comentário. Olha, gente, como meu filho sempre dizia, não esquece de ativar o sininho para você receber notificação quando a gente postar vídeos novos. Mas antes de falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de falar para vocês sobre o nosso projeto Eibora para o Céu. Você que puder colaborar, eu vou deixar o nosso Pix, que é o meu e-mail, fixado nos comentários. Para você conhecer um pouco mais do projeto, é só você ver vídeos nossos anteriores. E o assunto hoje é novamente sobre essa mulher. Essa mulher que um dia foi referência para várias crianças e pais dessas crianças. Claro que na época ela fez muito sucesso. Eu não vou mentir para vocês que para mim ela foi a rainha. Gente, eu olhava assim para ela e eu ficava admirado. Meu sonho era conhecê-la. Você acredita que eu ficava pensando assim, que parecia que ela era intocável, parecia que ela nem no banheiro ia. Olha a mente que era de uma criança, né? E para vocês terem uma ideia, eu não esqueço até hoje o número do seu telefone. Quem aqui lembra? Gente, não vale mentir, tá? Porque no vídeo anterior que eu falo sobre esse assunto, as pessoas falam muito mal, falam que nunca foi rainha deles. Será que tem alguém aqui que ela já foi rainha? O telefone é 559-21-22. 559-21-22. Eu lembro como se fosse hoje. Está surgindo mais e mais coisas todos os dias sobre esse assunto. E eu não posso deixar de compartilhar com vocês, principalmente, esse vídeo que nós vamos mostrar aqui. Porque é um vídeo que já está sendo até ameaçado de sair do ar. Eu fico assim indignado. Eu fui me decepcionando com a Xuxa, porque com o passar do tempo eu fui notando que ela queria ser uma deusa. Sabe? Dá essa impressão. Se eu estiver errado, Xuxa me perdoe. Porque ela quer ser idolatrada, ela quer ser ouvida e ela quer ser aclamada e ela quer ser aceita em todos os sentidos. Não podemos discordar. Quando alguém discorda, por mais que ela ame, que seja próximo a ela, ela simplesmente descarta com palavras super ofensivas, ainda dizendo que não fará falta e falam N baboseiras. E é engraçado que a gente começa a pensar e fala, meu Deus, como que pode isso? Uma pessoa, o que eu fico mais indignado, uma pessoa que trabalha tanto em prol do amor, em prol da inclusão, do respeito, simplesmente descarta quem pensa diferente dela. Eu fico assim, meu Deus. Eu lembro de uma entrevista dela em que ela falava da sua filha Sasha e ela dizia tão naturalmente que a Sasha experimentou maconha, droga e dava a entender que se ela tivesse continuado com isso, que para ela seria normal. Cara, eu fico assim indignado com esse amor que as pessoas estão buscando, que as pessoas querem um amor. Isso é doença, isso não é amor. Porque o amor ele repreende. Não tem ninguém, Xuxa, que nos amou mais do que Jesus Cristo. E o seu pensamento do cristianismo, você está totalmente equivocada sobre isso. Você precisa estudar mais, ler mais, porque a sua sabedoria aí não está dando muito certo, não. Cara, você distorce muito as coisas que vêm do céu. Você não é Deus, você não é o centro do universo. E a prova disso, somos nós, brasileiros, que estamos totalmente unidos. Totalmente unidos contra essa cassação que você está querendo fazer. Você não vai conseguir, sabe por quê? Não é porque você está mexendo com a gente, é porque você está mexendo com o nosso Pai, o nosso Deus. Então você não vai conseguir. Tem um pessoal aí de Pernambuco revoltado. Não é só Pernambuco, não. Pessoas que defendem a família, não é só o cristão, não. Pessoas que defendem a família, pessoas que defendem princípios, uma base familiar, pessoas que realmente defendem o amor, defendem o que é correto, defendem o que é certo. E que ainda existe amor. Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. As pessoas não estão notando isso, porque o amor está totalmente frio. O amor que essas pessoas falam, é o amor de si próprio hoje em dia. Não existe esse amor. Porque eu amo somente quem me ama, eu amo somente a quem acredita em mim, quem compra as minhas ideias. Este é o amor do mundo hoje. Para você ver, Xuxa, mais uma vez, que a palavra de Deus, ela não falha. Ela não falha, nunca falhará. E eu queria dizer, Xuxa, que a Damares não está sozinha. Ela não está sozinha, tem uma multidão com ela. Se você está fazendo a baixa-sinado, para tirar ela, nós também vamos fazer para deixar, para continuar. Eu ouvi falar que você ia embora do Brasil, e eu não entendo. Por que você está aqui ainda? Você quer defender uma coisa que... Eu acho que a rainha, a pessoa que ama tanto as crianças... Eu sempre tive essa dúvida, Xuxa, de amar tanto as crianças, porque eu nunca vi você tendo mais filhos, você não adotar uma criança. Está certo que você tem uma ONG aí, que segundo consta, você ajuda essa ONG, mas isso não significa... Olha para você ver como o amor está diferente hoje. O amor é você manter a ONG longe de você, não é pé. Quem ama criança não é isso. Então eu fui descobrindo que esse amor por criança não era verdadeiro. E eu queria que você assistisse esse vídeo aí. Dá uma olhada nesse vídeo, gente. Olha, esse vídeo o pessoal quer, porque quer tirar do ar. Mas antes de tirar do ar, nós aqui vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. O diabo é uma fiel correta, é seu pasto. O Deus dela é uma roca, o nosso é Cristo salvador. Anda, show! Estamos juntos da maré. Era, passou da hora, do brasileiro acordar. O Deus de Xuxa é moloque, por isso quer sacrificar Sabe, gente, eu fico pensando assim, a Xuxa, ela tem muita força. Ela, em pouco tempo, conseguiu milhares e milhares de assinaturas, peça cassação contra Damares. Eu sei que ela tem força. Só que o que ela precisa entender é que ela não tem poder. O poder vem dos céus. E ninguém pode com esse poder. Ninguém pode. No vídeo anterior eu disse uma coisa e eu vou repetir. A última palavra é dele. É ele quem manda. E tudo o que ainda acontece é permissão de Deus. Deus pode estar usando tudo isso a favor daqueles que pertencem a ele. Ou aqueles perdidos, para que as pessoas acordem. Deus usa até as pessoas que não o conhecem de verdade, pessoas que estão no pecado, para atingir aqueles escolhidos de Deus. E ele pode estar fazendo isso porque ele está fazendo uma tempestade, um terremoto neste mundo. Porque Jesus está chegando. Cada dia a mais vai passando os dias e mais a volta do Senhor está se aproximando. E Jesus sim nos ama. Porque ele usa quem ele quer da forma que ele quer que muitas vezes nós não entendemos. Mas é para atingir você. Para que você acorde. Talvez você era aquela pessoa fanática. Eu não sei quais os propósitos de Deus em tudo isso. Mas eu queria te dizer que você é um escolhido. Que você pertence ao Senhor Jesus. Que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão do Senhor. Existem pessoas sim que a sua segurança está no seu nome. A sua segurança está na sua fama. Está no seu dinheiro. Está nos holofotes. Mas existem aqueles que a sua segurança está no Senhor. Porque aquele que está no Senhor a casa está firmada na rocha. Pode vir a tempestade que for que ela não vai cair. E tudo isso que eu estou falando um dia será provado. Será provado. E está perto de ser provado. E você precisa ser aprovado. Seja um obreiro do Senhor. Não se cale diante dessa situação. Eu sei que cada dia que se passa está ficando estreito. Está ficando pior até chegar um momento que nós não poderemos mais abrir a boca para falar desse Deus. O céu não é a boca do lixo que qualquer um vai, não. Leia a Bíblia independente se a sua Bíblia é católica seja lá o que for lê lá em Apocalipse quem ficará de fora. E não adianta você saindo procurando intérpretes. Eu fico encabulado é que essas pessoas que falam que cada um interpreta a sua maneira a Bíblia Sagrada eu fico assim indignado porque eu quem procura acha até o seu Genro falou isso se você quer tirar tudo da Bíblia você vai conseguir porque você vai procurando uma hora você vai encontrar uma pessoa que tem a mesma ideia que você e vai falar não isso não significa isso isso significa aquilo o que você vai pensar? Alguém que pense igual a mim que interpretou igual a mim e a sua vida que está em jogo Xuxa eu não sei você fala que a sua mãe era cristã que ela morreu cristã se ela foi uma cristã de verdade mesmo ali do Senhor você precisava pegar um pouco disso nela a idolatria essas coisas assim esses apegos essas lutas aí que você tem foge totalmente da palavra do Senhor essa pena que você tem dos animais porque ai tadinho que não pode comer ai o bichinho que é lindo Deus Deus deu para a gente comer mesmo Xuxa foi para isso que ele fez se você for ler a Bíblia você vai ver isso está certo que tem muitos alimentos hoje que estão alterados e estão contaminados porque o homem tende a destruir tudo e a prova disso Xuxa é você hoje você está sendo usada para destruir para distorcer para mudar e para levar e levar e levar pessoas mais e mais a querer comprar suas ideias mas aquele que tem a marca de Cristo jamais comprará suas ideias jamais Xuxa seguidores de Xuxa e todos do meu canal a vinda do Senhor está próxima a vinda do Senhor está cada dia mais e mais a palavra vem se cumprindo cada dia mais e mais estamos chegando mais pertinho de olharmos para o céu e ver o Mestre e eu te faço esse convite fica de fora não ei bora para o céu bora bora para o céu o Mestre 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 Obrigado.